Sejam todos bem-vindos a esse canal lindo e maravilhoso, do negritinho mais lindo da Europa. Muito, muito bom dia. Pessoal, vocês vão acompanhar agora a minha ida. Tô acabando de sair de Lisboa e tô indo pra Aveiro, tá? Tô indo pra Aveiro. Nunca fui em Aveiro e eu vou estar batendo um papo com vocês agora sobre um assunto que eu achei bem interessante e queria compartilhar com vocês, beleza? Pessoal, pra já quero agradecer a todo mundo que tá chegando aí e pela compreensão também. Andei meio sumido, né? Antigamente eu tava postando vídeo, um vídeo por dia ou três, quatro por semana e tal. Agora, com esse começo da empresa, tá ficando meio complicado pra eu colocar vídeo todo dia, né? Futuramente, quando as coisas estiverem caminhadas e encaminhadas, eu posso voltar, beleza? Porque eu sei que o conteúdo ajuda muita gente. Mas hoje não tô dando conta. Inclusive, agora eu tô indo pra Aveiro, saindo de Lisboa, duas horas e meia de viagem e tô indo pra lá buscar alguns equipamentos pra empresa, sabe? Porque tem uma loja lá que tem os equipamentos que a gente precisa e em Lisboa a gente não achou. Entendeu? Então, tá ficando meio corrido. Assim que eu tiver mais de boa, eu vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês aí. Pessoal, o bate-papo de hoje aqui vai ser sobre um assunto que eu queria partilhar com vocês que pra mim, cara, é uma coisa, assim, espetacular que vem acontecendo. E quando acontece isso, a gente consegue ter noção de quantas pessoas a gente consegue ajudar, de quantas famílias a gente consegue dar um direcionamento. porque é o seguinte, cara, pra mim, que gravo vídeo, né, gravar vídeo pode ser uma coisa normal, uma coisa tranquila. Quando a gente vem aqui pra falar algumas coisas pra vocês, mesmo que nem todo mundo concorde, tá tudo bem? Cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter o seu modo de pensar e de agir. Mas, cara, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente vem aqui, é... Atenção, polícia! Fazer conteúdo pra vocês. Entendeu? E, cara, não sei se vocês repararam no meu Instagram, o que acontece? Essa semana, esse final de semana... A 1,5 km. Usa as duas vias da esquerda para continuar para a 8. Gente, vocês vão escutar esse GPS falando comigo aí. É porque eu não sei o caminho, tá? Aí eu botei no GPS aqui pra chegar lá e tal. Mas, cara, 2 horas e meia de viagem. E eu ficar aqui só dois escutando música, não faz sentido, né? Então tem que vir trocar uma ideia com vocês. Vamos lá, o que interessa. E esse final de semana, Cristiabel meteu um paredão aqui em Portugal quando comeu, né? Rapaz, aquele gajo é muito doido. Mas, pro lado, assim, positivo da coisa, tá? Eu achei muito massa ele fazer isso, apesar de muita gente estar criticando ele. Continua em frente para a 8. Tem muita gente criticando ele, mas eu achei massa pela humildade que o cara tem. Entendeu? Pra fazer o que ele fez da maneira que ele fez... Continua durante 60 minutos e a seguir siga para a 17. Obrigado. Pra fazer o que ele fez, o gajo tem que ser muito humilde e não tem que ligar pra merda nenhuma. Porque site de fofoca, jornal, um monte de gente aí falando mal do cara. E o cara simplesmente tá vivendo a vida dele, meu irmão. Tá certíssimo. Tá vivendo a vida dele. O cara fez uma palestra espetacular lá em Londres, contando um pouco da história dele. E depois resolveu, assim, cara, fazer, dar um rolê pela Europa e conhecer outros lugares. De modo simples, cara. De modo simples. Raiz. Então eu tirei o chapéu pra ele. Esse é um dos pontos que eu quero falar pra você. Tá? Porque, cara, quando o cara tá no nível X. E começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar visibilidade, fama. Igual muito esprego do YouTube aí acontece. Não tá nem ganhando tanto dinheiro assim. Mas fica metido. Fica com um rei na barriga. Sabe? Parece que é a última bolacha do pacote. Entendeu? Não quer ficar perto de ninguém. Não quer falar com ninguém. É muito louco, sabe? Mas pronto. Cada um precisou cada um, né? O caso vem pra cá do maior rolêzão. De boa. Fez contato com um monte de gente. Tava trabalhando. Aquilo ali também é trabalho dele. O cara trabalha com isso. Né? Mas pronto. O que acontece? No paredão do Cristian Bell. Eu fui lá dar um rolê. Tem tempo que eu não saio de casa pra fazer essas coisas. Mas fui lá só pra realmente ter um contato com ele. Tirar uma foto e não sei o que e tal. Falar um bocado. Tentar falar um bocado da palestra lá de Londres. Mas acabou que não deu. Porque ali era um... Era muita muroca. Muita zoeira. Né? Mas foi bom pra eu ter contato com ele. Chegando lá na... Na... Na resenha do Cristian. Cara, eu encontrei um monte de seguidor. Encontrei um monte de seguidor do canal. Né? E cara, foi muito massa. Primeiro, o pessoal reconhece o nosso trabalho. Sabe que a gente é de verdade mesmo. Eu não tô aqui pra iludir e enganar ninguém. Simplesmente eu tô aqui pra partilhar com vocês um pouco da minha vida e da minha trajetória. E quem me acompanha desde o começo mesmo... Cara, aqui no meu canal no YouTube aqui tem tudo. Tem tudo. Desde quando eu pisei. Do primeiro dia que eu pisei em Portugal tem tudo. Eu não apago. Então... Quem só vê o negritinho de hoje... Aconselho vocês irem ver o negritinho de lá de trás. Vocês vão notar que é a mesma coisa. Tá? Quem me vê na internet pensa que eu sou X. E cara, quando me vê pessoalmente, sabe que eu sou a mesma coisa. Eu sou X também. O que eu mostro pra vocês nos vídeos aqui é a mesma coisa que eu sou presencialmente. Então cara, o reconhecimento da galera foi muito massa. O pessoal, pô, pediu pra tirar a foto comigo. Trocou maior ideia. Contou um bocadinho da história. E eu dou muito valor a isso. Tem tempos, né? Que a gente não consegue ficar trocando ideia com o pessoal a todo momento. A todo momento ali no Instagram. Mas no presencial a gente para. Troca uma ideia e tal. Quando eu posso. Quando eu não tô na correria. Esse dia eu encontrei uma galera também na Avenida da Liberdade. Eu tava com pressa, gente. Eu tava com pressa. Eu tava assim, cara. Correndo atrás de um espaduço e equipamento também. E parei pra trocar ideia com o pessoal. Mesmo com pressa. Parei 10 minutinhos ali. Troquei ideia com os caras e já tá. A outra coisa. O pessoal me falou. Algumas das pessoas que me pararam lá. Falou o seguinte, Lhago. Às vezes você desanima. Você quer parar de falar de Portugal. Você fica meio chateado com algumas coisas. Eu falei, realmente, cara. É muita mentira. É muita gente querendo ganhar. Rift dinheiro. Em cima de quem tá chegando. Nada contra cada um do seu trabalho. Né? E... E eu falei assim. Cara. E eu não sou desse tipo. E o cara falou pra mim o seguinte. Uma das pessoas, né? Ô, Lhago. Mas não desanima de postar conteúdo, não. De falar sobre Portugal, não. Porque, cara. Quem é de verdade sabe que você é de verdade também. Você já conseguiu ajudar muita gente. Pô, o pessoal tirou foto com a família dele, comigo. Né? Falou que passei muitas informações valiosas pra eles. E, cara. Vocês pensam que não. Mas, assim. O pessoal já tá acordando pra vida. Eles tão acordando. Tão sabendo que as coisas não são fáceis assim. Igual as pessoas pregam nos vídeos aí. Que é tudo muito fácil. É tudo maravilhoso. Você vai ganhar isso. Você vai ganhar aquilo. As pessoas tão começando a acordar pra vida. Né? Que elas olham aí. E tem pessoas que só querem falar o que ela quer ouvir. Pra ganhar visualização e like. Entendeu? Cara, eu curso fazer vídeo aqui. Curto. Curto demais. Entra dinheiro. Entra dinheiro, sim, senhora. Não tem porquê falar que não. Ajuda bastante. Mas, cara. O meu propósito em si mesmo. Vocês sabem. Que eu gosto mesmo da área dos negócios. Montar empresas. É. Estruturar. Ter funcionários. Eu curto muito isso. Bati muito na trave aqui em Portugal. Né? No meu começo. Não consegui. Tava tudo, assim. Muito parado mesmo. Errei pra caralho. Errei, assim. Experiência, né? Experiência de vida. Aprendi muita coisa. Mas agora o negócio tá fluindo. Então, assim. Mas tem pessoas aí. Que dependem só do YouTube. E que é... Falar o que vocês precisam ouvir. Sabe? Pra botar dinheiro no curso. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Cara, eu vou continuar com meus conteúdos. Da minha maneira. Da minha forma. Sem querer passar por cima de ninguém. Né? Mostrando um pouco da minha vida. Dos lugares que eu vou. Das resenhas que eu vou. Da empresa. Que eu quero incentivar a vocês. Vim primeiro. Vim pra cá. Da maneira mais correta possível. E se atentar. As outras oportunidades. Pro mercado. Tá? Não vim pra cá. Só com aquela visão. De trabalhar em obra. Trabalhar em... Nada contra. Tá? Trabalhar em obra. Trabalhar em faxina. Trabalhar em restauração. Tem outros caminhos. Depois disso. Tá? Então, vou tá querendo te mostrar. Cada vez mais. Isso daí. Mas o que eu... Cara, eu fiquei assim. Fiquei escaído. Quando as pessoas vinham falar comigo. Eu falo. Pô, eu não paro com o conteúdo de Portugal, não. Você é uma das referências. Quando a gente pesquisa. Cai o seu nome lá. E você é um dos poucos que fala a verdade. E muitas das vezes, as pessoas não querem escutar a verdade. Elas querem escutar que é que do outro lado do oceano, no final do arco-miris, vai ter o pote de ouro. Né? E tem muita gente que fala. Pô, Iago. Por que o seu canal não cresce mais? Você merecia mais seguidores? É porque as pessoas que estão aqui não compartilham o conteúdo. Às vezes não divulgam nos grupos. Né? E também, cara, quando a gente bota a cara aqui pra falar realmente a realidade, as pessoas não querem escutar. Então ela entra ali e sai. Ela prefere alguém que vai contar a historinha pra ela. Mas tá tudo bem também. Importante é o quê? É ter pouca gente aqui, mas aquela galerinha diferenciada. Não precisa ter um milhão de seguidores aqui. Se tiver 30 mil igual tem agora, o pessoal que faz as coisas da maneira correta, que tem aquele pensamento um bocadinho mais pra frente, que é sagaz, tá vindo pra cá pra realmente prosperar, é isso que eu preciso, mais nada. Entendeu? É tentar eu fazer da minha parte aqui, vocês fazerem a parte de vocês, pra mudar a vida de vocês. Simplesmente é isso. Então o que eu queria dizer aqui, que eu sou grato por essas pessoas que me encontraram lá no evento do Christian. Pediu pra eu tirar uma foto comigo, trocou uma ideia, apresentou família, contou um bocadinho da sua história. Então assim, sou muito grato por isso. E pra já, peço desculpa também ao pessoal que me manda mensagem no Instagram e às vezes não tem como responder, devido a coelhinho, a gente fica bonito, gente, olha só que massa. Caralho, meu irmão. Bom caminho de aveia, pessoal. Então quero prestar desculpa o pessoal que me manda mensagem e eu não consigo responder. Infelizmente é muita coisa que eu tenho que fazer durante o dia, ainda mais agora com a empresa, fica meio complicado. Atenção, veículo na Berman. Então... É isso que eu queria passar pra vocês, pessoal. Gratidão por tudo. Espero que Deus abençoe vocês aí e vão pra cima, sem medo de errar. Deixou? Quando chegar em Aveiro, eu vou filmar lá pra vocês também. Grande abraço, tamo junto.